Eu pedi uma. Eu achei que eu matava a dama, mas a perna ficou flutuando. Flutuando? Essa palavra é... Ficou flutuando e não tinha como matar a dama. Não era água não. Não tinha água no meio. Tava usando um colete de salva-vida? Tava flutuando. Tava flutuando. Tava flutuando do Shaolin. Tava que eu arrumar fogando ele. Tava que eu arrumar fogando ele. Ele esperou lá. Esperou logo que eu jogou. Ele treinou muito com o Shaolin aí. Cuidado. Não é sempre que ele vem dando esse barrão de doido não. Tava que eu te choro. Tava com o canto, rapaz. Eu fui, porque ele tá querendo dar um bote. Pirulita que também tinha depressão brava, né? É, ele pulou na frente do caminhão lá também. Eu me repeti que minha irmã começou... Conversar, minha irmã de criação começou se engraçar com pirulita. Aí eu falei com ela assim, ó. Não vai não, que ele é doido. Aí ela saiu fora logo. Mas ela já era maluca também mesmo. Aí você tá juntando dois doidos? Aí você... Mas se eu não falasse isso, talvez ele estaria vivo até hoje, né? Que é uma mulher... Ou os dois mortos, né? Tava morto os dois? Ou só... Ou então ele tá vivo, né? Ele sabe que ele pulou na frente do caminhão lá em Cachuilhas. Pode ser que ele destruidou e o caminhão atropelou ele. Mas já tava meio torto. Ele chegou... Não, ele tinha... Não, ele tinha... Tá depressivo, tava. Tá depressivo. Tava no estágio. Tava falando coisa, não tava ruim com coisa. Ele sempre tinha problema, né? Mas só que ele entrou no estágio, assim... É que o Juninho tem o quê? Não é que o Juninho é... O Juninho é epilepsia. É doido também. Ah, epilepsia? É, mas o Juninho também é meio maluco. Não, o Juninho não é normal. É. Não é só epilepsia, não. Porque é muito... E o Juninho, no caso, se você jogar com ele, se você começar a desequilibrar ele, você vence ele direto. É isso que o Tuca faz. Quando o Tuca quer bater no Juninho, ele começa a rir. Minha avó, já tomou. Quando ele... Quando ele... Quando ele... Que fazia isso, escutando o Claudio. Quando ele fica com dó... O Claudio ia jogar com ele. Quando ele fica com dó, ele... Hitava ele pra caramba. Fala, o Juninho, não faz isso que o Claudio te irrita pra te ganhar. É. Aí, se ele ficar nervoso... Não adianta não, ele fica assim mesmo. Você fala, ele sabe que é, mas... Mas ele entra na filha. Ele entra e... Não, mas você não pode culpar ele. Ele tem problema, né, cara? Se você for... Se você é mais forte que o cara, você não vai explorar esse lado dele. Mas, na verdade, a dama não é pra jogar os outros, não, moço. Não, jogador de dama... Eu vou ser sincero com você, a maioria é tudo maluco. É verdade. Você pode colocar 10 jogadores de dama, 3 é boa na cabeça e 7 é... Você falou uma coisa certa. Não é pra zoar os outros, não. Mas se o cara zoar, ele tem que aguentar a gozação. É. Mas isso é pra pessoa normal. É mesmo? Não é normal, não. Mas quem zoe é normal? Tá bom? Então fala isso pro Vendalini. É o seguinte, jogador de dama, o cara ou é viado ou é doido ou tem problema de coração. Eu já operei o coração. Olha. Vocês escolhem o que sou bom. Eu vou salvar pra mim, tá bom. O que você criou aí pra vocês? Já que não tem outro negócio. Já que não tem outro negócio. Meu Deus do céu. Essa conversa, ele se empurrou. Ah, maninha, não dá desculpa não. Essa conversa não dá desculpa. Ô, Tuca, ninguém igual a você não, parece, né? O que vocês têm contra mim? Você viu aquele programa, todo mundo odeia a Cris? É igualzinho. Todo mundo odeia a Cris. Vamos embora ver aqui. Rapaz, rapaz, engraçado. Dá quase pra empatar o jogo. Cris, não vai? Não vai, não é problema. Vai. Vai ficar doido aqui, vai quem se canta. Vai? Agora eu quero o silêncio de vocês aí, viu? Tá sendo filmado. Tuca, mãe, é show. O índio deu uma pedrada doida, ó. Deu uma pedrada doida. Ele falou assim, eu não, eu não, eu tenho medo de ganhar do Tuca. Eu não vi esse negócio aqui, não. Eu tenho medo de ganhar do Tuca. Ele só vai recuperar o pé dele, vai ficar preso lá. Porra, o bicho ainda deixou o cara fazer isso. Tá preso aqui. Me deu, me deu pedra ainda. Me deu pedra ainda. Tá preso, tá preso. Tudo preso. Me deu pedra aí. Tudo preso mesmo. Tá preso, o pedra deu. Isso aí não foi bom, não. O que não foi bom, o cara tá me dando pedra com jura aqui. Porra, seca. Que bicho porra. Tava ruim, tava ruim. Tava ruim, tava ruim, tava ruim. Tava ruim, tava ruim. Aí, 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 eu ganhei um jogo. Ganhei um jogo aí do índio, ganhei um jogo aí do índio, velho. Vem, Nilson. Vem, Nilson. Vem, Nilson. Vem, nilson. Vem, Nilson. Tava ruim, tava ruim, tava ruim. Ixi, olha que nossa que o índio deu. Nossa, não tava boa. Fala quem desempede, Guadaminha? Faz dama, faz dama, faz dama. Faz dama, faz dama. Faz dama, tu. Tá gravado ali. Faz dama, faz dama, faz dama. Seu mundo eu pego ele. Isso é praga, isso é praga. É, era só. Guadaminha, maldição de...